Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Alar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão e eu a Thaís e nós estamos construindo. E hoje estamos aqui no vlog da Casa Dias, o nosso segundo vlog aqui nessa casa que começamos do zero, como mestres e gestores de obra. E temos um montão de atualizações para vocês, olha aqui no fundo, spoiler de abertura de sapatas e baldrames. Bom gente, já estou aqui com a trena na mão, a gente estava fazendo algumas medições, né? A gente está vendo se eu estou fazendo as coisas certas aqui. Tudo certinho. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês do que foi feito aqui nesse tipo de fundação, como foi feita as escavações. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente. Gente, a 10 entrou ali porque eu estava postando com ela que aí cabia um corpo. Olha só o tamanho dessa sapata. Claro que isso aqui não é para isso, Deus me livre, gente. Mas que cabe, cabe. Mais de 2 metros de bloco aqui, gente. Olha o tamanho. Será que é bruto? Muita coisa, né? Bom, mas vamos começar aqui apresentando de fato o que foi feito, né? Na verdade, esse aqui é o maior bloco que tem nessa fundação aqui da Casa Dias, né? Para quem assistiu o vlog anterior, a gente mostrou um pouquinho lá da planta de fundações, né? A fundação aqui da Casa Dias é uma fundação rasa, né? Ela é feita por blocos de coroamento interligadas com baldrame. Então a gente fez as escavações e para escavar a gente utilizou aqui uma bobcat, né? Que é uma mini escavadeira para vir escavando, que adianta muito o serviço, né? Como o nosso cliente está pagando os funcionários por dia, financeiramente para ele compensava muito estar alugando. Estar alugando não, gente. Estar contratando esse equipamento para poder fazer toda essa escavação que durou só um dia. Estava tudo já bem cavadinho. Só as escavações dos blocos que a gente está fazendo manualmente, porque o equipamento quando ele vinha cavar isso daqui, começava a esbarrancar. Então não dava muito certo. Então toda a parte dessa escavação dos blocos vão ser feitos manualmente. Então, gente, só para explicar o que a Therese está falando aqui. Aqui, por exemplo, é um baldrame. Aqui é um outro baldrame. Ali é um outro baldrame. Atrás dela ali tem um outro. É baldrame para tudo que é lado. Basicamente esses baldrames foram todos escavados com máquina. E aí a gente está acertando aqui essas sapatas manualmente. Porque, como ela disse, a escavadeira vinha e tirava muita terra, acabava desbarrancando, mais estragava do que ajudava. Então nesse ponto, por esse tipo de formato de terra, valeu a pena a gente acertar manual. Mas dependendo da região que você tiver, talvez dê certo se escavar também as sapatas com a bobcat. Exatamente. Aí a gente vai dar um tour aqui para vocês verem como está ficando. Toda essa parte para você que está construindo, que está assistindo o vídeo porque quer construir a sua casa, toda essa parte é feita para receber as ferragens da fundação. Então aqui a gente vai fazer toda essa parte de escavação. vai vir posicionar a ferragem dentro dessa escavação que a gente fez. Não vamos usar tábua. Muita gente pergunta, mas vocês não usam tábua? A gente depende muito de onde está sendo construído, da forma da fundação, né? Tem casas que de repente para construir o tipo de fundação vão ser necessárias formas com tábuas. Nesse caso aqui a gente faz direto no solo, vem, posiciona a ferragem. Vamos fazer um procedimento que vai vir no próximo vlog para vocês, que é uma super dica nesses casos aqui. E apesar de a gente não utilizar formas, a gente vai tomar todo o cuidado necessário para que nem a ferragem, nem o concreto estrutural entrem em contato com o solo. Então nos próximos vlogs aí vão ter várias dicas para você que está fazendo esse tipo de fundação. E depois de posicionar a ferragem, a gente vem com o concreto e pronto. Parece simples, mas não é simples. É um processo super importante que a gente está acompanhando de perto aqui. E agora a gente vai mostrar para vocês. Agora eu vou filmar um pouquinho o Anderson para ele apresentar para a gente todo esse trabalho que foi feito essa semana. Gente do céu, que trabalheira que foi fazer essas sapatas aqui na mão. Aquela ali foi a maior que teve, realmente. E a grande concentração das demais são menores. Elas têm geralmente 60 por 60. Temos uma ali de 1,25m também por 60. Mas de 2m, graças a Deus, foi só essa. Realmente dá muito trabalho, principalmente porque é força bruta. Mas, gente, queria conversar com vocês. Muito sério agora. O que vocês querem ver aqui na Casa Dias? Deixem nos comentários detalhes do que vocês querem que a gente mostre aqui. Dicas sobre o que vocês querem que a gente mostre aqui. Porque, gente, de fato, a gente está iniciando aqui uma obra do zero. Então a gente consegue ver tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. E também nos falem se você está construindo, se você é profissional da área, se você é simplesmente apaixonado por obra, como eu e a Thaís somos apaixonados também. Então deixem aqui nos comentários que vez você cair nesse vídeo aqui, se você já se inscrito nós, se você já nos acompanha, se você está chegando agora. E, claro, gente, só para explicar, se você está chegando agora, eu e a Thaís vamos sempre apresentar conteúdo sobre obras, dicas sobre obras, mostramos casas também acabadas e vamos mostrar o passo a passo dessa obra aqui do zero até o acabamento. E agora, bora apresentar o trabalho que foi feito. Bora, bora, gente. Ó, gente, basicamente tudo aqui já está escavado, ó. Todas as profundidades estão certas. Aqui teremos baldrames de 20 de largura por 30 de altura. As nossas sapatas, como aquela que a gente mostrou, estão numa altura mais padronizada. Na verdade, a gente pode até falar que são blocos associados, né? Porque são um conjunto de blocos que estão associados pelo baldrame. Só que eles estão numa profundidade um pouco maior. Eles estão a cerca de 50 centímetros, enquanto o baldrame apenas 30. Então vai ter uma diferenciante de altura entre um e outro aí. Exatamente. E é legal falar que essa é uma fundação realmente rasa. Ela é super rasa. Ela tem meio metro de profundidade. Ela não passa disso. Gente, vocês acreditam? Essa casa aqui não vai ter nem estaca, não vai ter broca, porque a gente, na verdade, não pode fazer esse tipo de fundação aqui. Porque esse solo é um solo úmido. E mais a fundo aqui no nosso terreno, temos um solo com uma fragilidade um pouco maior, um solo um pouco mais mole, que não é legal para a gente fazer a construção. Então aqui a gente tinha duas opções. Ou a gente fazia uma fundação rasa, igual a gente está fazendo, ou uma fundação que ultrapassasse toda essa parte mole do terreno e fosse realmente achar um lugar bem lá no fundo, que fosse realmente resistente. Mas é inviável, gente. Porque o solo realmente impenetrável está a 24 metros de profundidade. E não sou eu que estou falando não, não é a Thaís? É a sondagem de solo. Então aqui o nosso seguidor, nosso cliente, optou por fazer a sondagem de solo por conta da nossa indicação. E ele teve que reformular 100% da estrutura da casa dele. Aqui, antes da sondagem, era uma fundação por estacas, que estavam ali, uma profundidade até consideravelmente boa. Porém, não para esse tipo de solo. E com certeza ia trazer problema para ele no futuro. Reformulou 100% da fundação e chegamos aqui a uma fundação rasa, aonde é composta por esses blocos e interligadas pelo baldrame. Isso, e importante falar também que essa fundação foi calculada por um engenheiro de projetos, né? Isso mesmo. Na verdade, o mesmo engenheiro que tinha calculado estaca depois da sondagem de solo, ele recalculou essa fundação. E agora a gente tem uma fundação rasa girando muita economia para o nosso cliente. Muita, muita, muita. Agora, bora lá. Vou mostrar para vocês aqui, gente. Toda essa parte, então. Aqui são baldrames, e o Anderson falou ali, a gente tem bastante sapatas. Vou aqui no comecinho do terreno para a gente dar uma olhadinha em tudo. E nas próximas semanas, aí nos próximos vlogs, a gente provavelmente já vai ver aqui ferragem posicionada e vamos dar andamento nessa fundação. Isso aí. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal que está aqui embaixo, mas não deixe de ativar o sininho, porque toda semana lançamos dois vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também, gente, de seguir a gente lá no Instagram, arroba lar.cabral, porque lá a gente tem atualização diária da obra. Vocês acompanham a gente de pertinho. Gente, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.